Ok, vamos jogar Dark Volt. Esse jogo é de 2010, Capcom Entertainment. Ok, peguei ele na promoção da Steam. Diário, opções, coloquei tradução da Tribor Game, que ele não está em português, nem saiu legenda para ele, mas... Botei uma tradução via Tribor Game. Vamos jogar. Pronto. Vou jogar com o teclado, porque é novo, né? Eu não joguei ele até agora, é a primeira jogatina que eu faço. E o normal, casual, normal. É a primeira jogatina que eu faço, mas eu vou jogar com... Como ele é um jogo de tiro, eu vou usar o mouse, não vou usar o controle, não. Com o mouse dá para tirar, legal. Que ele é um jogo de tiro, não adianta. Ele é um jogo de tiro. Só que é em terceira pessoa, mas é um jogo de tiro. Agosto de 1938. Opa, já estou começando a controlar. Caramba! Eu jogo para cima, vai para baixo, eu jogo para baixo, vai para cima. Tá errado isso... Yes! Pô! Caramba! Controles! Inverter eixo Isso Acho que eu vou usar controle, cara Caramba Salvando, por favor não desligue Ok, retorno O que eu tenho que fazer? Acho que eu vou usar controle Pronto, estou jogando pelo controle Caramba Melhorou um pouquinho Joga, controla É um combate Watchers, eles estão em todos os lugares Pupcaps, incoming Help us out over here Ok, é hora de pegar os armas Não se preocupe, eu vou cobrá-los Caramba, eu vou cobrá-los Caramba, quiet Aplausos Weapons livres, vamos O vermelho, que não é Vagre, joga-los no controle é muito ruim Ai Ah Que sacada Cadê? Droga! Tem um atrás de mim. Não tem? Não. Ah, tem. Oh! Estou fora do céu! Ah! Pegue ele! Cadê? Cadê? Eles são rápidos para o canal. Weapons free! Slow them out of the sky! Cadê? Estou fora do céu! Muito ruim de controlar. Tem um atrás de mim. Sair do espaço que deveria ir em volta quando eu ultrapasso o espaço. Estou aqui! Ah, estou usando muito não. Estou com o target. Ah, está difícil! Pegou? Ah! Ih, caramba! Está atrás de mim? Um jogo de 2010 até que o gráfico ficou legal, pô! Eu joguei para 360 esse jogo, mas... Não me lembro de algumas partes. Uma semana atrás. Um, dois! Um, dois e também. Um. Um. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Esse é meu avião. Você é o piloto. Você é o curador. Ah, eu acho muito estranho. Ope, meus avanços estão limos. Você certeza que não devemos re-routar? Negativo, meu amigo. O que você está fazendo aqui? Você não quer começar uma guerra, não é? Você escreveu Copa. O que é a causa da minha... Dishonorable Discharge. Eu fiz a sua própria escolha. Segundo as cartas, nós estamos oficialmente dentro do Triângulo Bermuda. 1918. O que você está fazendo aqui? 1918. O que você está fazendo aqui? Ninguém nunca te diz que você é um velho superstitioso. O que é o diabo? O que é isso? Califórter? Espere, eu vou começar. Clique, olhe! Lá, vá! Lá, vá! Eu não me lembro muito bem desse jogo. Eu joguei o quê? O 360, porra. O que aconteceu? Eu não sei. Um estômago. Eu esqueci de sair. Vamos, você tem que sair daqui agora! Estamos quase aqui! Um estômago. Um estômago. Caraca. Como é que ele estava ali? Se eles estavam pendurados. Que erro de continuação que... Não, aí não foi continuação. Foi erro de burrice. Ah, ele caiu. Desculpa. Eu pensei que alguma coisa puxou ele. Ele está bem? Ah... Não realmente. Ele está morto. Onde ele está? Não, não. Muito, ele está morto. Muito engraçado. O fogo. Aí, ó. De novo. Eu boto para cima e ele vai para baixo. Eu boto para baixo e ele vai para cima. Oh! Tá legal. Controles. É, controle. Eu fui logo... Inverter no ar. Não. Vibração. Off. Ah! Deixa eu vibrar o controle. Controle a pé. Controle aéreo. Space. Interagir. E. Acelerar. W. W. Esse é um argumento especial. R. R. Rolar para a esquerda. Rolar para a direita. Não tem aqui. Pô. Tem como inverter, não? Vamos ver se assim dá para inverter. Começo do jogo vai ser o mexido aí. Nada. Boto para cima e ele olha para baixo. Eu odeio. Vamos lá. Agora sim. Para baixo. Para cima e para cima. Nem deu para escutar o que ela falou. Deve estar reclamando. Mulher só sabe reclamar em jogo. Deve estar seguro aqui. Ah. Objetivo. Então siga e vá até ali. O ar pulo. Aparece qual corre? Acho que nenhum corre. Tô apertando todos os botões. Deve estar bem longe. Isso aqui aproxima. Ah. Isso aqui aproxima. Deve ser a mira. Até que o visual é legal para um jogo de 2010. Qual é que aparece o objetivo mesmo? Esse é o jungle. Ah, esse. Não deveríamos estar tão longe do sul. Antes do crash, eu lembro de ver algo, algum... Era um E.T. Olha só o visual. Bem feito para a época. Embora que está tudo no máximo, mas pô... Se o meu PC não rodar jogo da Capcom... Pô, onde ela foi? Lá pra lá. Se o meu PC não conseguir rodar jogo da Capcom no máximo, eu tenho que tacar ele no lixo. Também, né? Pelo amor de Deus. Acho que aqui vai ter cutscene. Já é 14 minutos. Vou apertar F8 e ir para uma segunda parte desse jogo. Acho que vou fazer umas 3 partes desse jogo. Ok, F8.